98 Futebol Clube Galo, cê perde toda hora Dá uma decepção Tá levando sufoco Tá me deixando louco A defesa amarela Tá jogando aberta Até o Vitor falhou Perdemos em Santos Ronaldinho é firula Nesse brasileirão Tá jogando pouquinho Esse galo tá um timinho O time Não é very good Santos Cavalo Paraguai No campeonato o galo não vai aguentar Cavalo Paraguai Com as amigas pegando Ronaldo Gaúcho Ele não vai jogar Cavalo Paraguai E voltou um de maço Pra só o mineiro conquistar Mas é difícil Muito, muito difícil Ganhar é difícil Tô mal no brasileirão Tô mal no brasileirão Oh yes Oh no's Dá um timinho Oh yes No, 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 no O galo se foi Peraí que tem mais um pouquinho De U Ooooooooh